Música Fala galera, quer ganhar Gift Card pra poder investir no seu jogo? Essa é a sua oportunidade, tem o link dos jogos aí na descrição, um total de 12 jogos Você vai poder participar de boa aí, com grande chance de você conseguir ganhar o Gift Card Vou mostrar pra vocês como funciona, tá? No dia 9 do 3 de 2018, às 22 horas, quem estiver na posição 1 até a 10, vai ganhar um Gift Card Isso em todos os 12 jogos, tá? Ou seja, 120 Gift Card, pode participar nos 12 jogos Então as chances é que você pode ganhar 12 Gift Card, 1 por jogo Imagina galera, você conseguir isso tudo no jogo, tá galera? Pra poder participar, tem que se inscrever no canal do Faz Game, que tá aí na descrição E o e-mail dele de contato também tá aí, tá galera? Vocês participando e conseguindo o ranqueamento necessário aqui entre 1 ou 10 Você manda mensagem pra ele lá, beleza? Tamo junto aí galera E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez Vídeo de sobrevivência aí, esse jogo novo que tá geral jogando Que é um jogo online aí, onde você vai poder utilizar o Multiplay top demais The Outly Bad Um negócio assim que se fala, tá galera? Se eu falei errado, me corrija aí Uma hora eu vou conseguir falar essa parada certa Eu sempre vou ficar falando errado, tá galera? Antes de começar essa brincadeira aqui, eu gostaria muito de pedir o like de vocês Porque esse vídeo de ontem foi top, vocês curtiram, tá galera? Tá com mais de 5 mil views Eu fiquei meio assim, né? Não sei se a galera ia curtir, pá, por ser um jogo que não está na Play Store Mas show de bola galera, é show de bola Vamos aqui, eu vou começar essa brincadeira aqui, ó Repara que eu tô com a mochilinha aqui, ó Eu dei uma farmadinha de leve Olha os itens que eu tenho aqui, tá galera? Top demais, beleza? Top demais mesmo Mas a gente tem que se acostumar aqui pra poder voltar aqui nas paradas aqui, ó Beleza? Então vamos lá, ó Ele tem um modo de andar meio estranho, tá galera? Se você botar pra um lado, ele vai pelo outro O que a gente tem que fazer aqui, galera? A gente precisa de caixote, tá galera? A gente precisa de caixote, então vamos construir aqui Uns caixotes aqui? Não, não é aqui, ó O modo de... O modo dele é diferente, tá galera? É bem diferente aqui, ó galera, ó Vamos clicar aqui Vamos colocar um caixotinho aqui pra fazer aqui, ó Bem, vamos colocar aqui na meiuca aqui, ó Beleza? Vamos montar ali na pontinha ali Show de bola A princípio Eu vou deixar desse jeito aqui, tá galera? Porque Já construí logo dois, galera Já construí logo dois Tomo sem madeira A gente tem que farmar madeira, tá? E vamos lá Vamos guardar nossas paradas aqui, beleza? Show de bola, ó O que a gente vai guardar aqui? Vamos guardar fita Vamos guardar esse livro aqui Que esse livro aqui tem que dizer pra ver O que a gente precisa saber dele aqui Tem uma paradinha de história aqui, né? Mas vamos lá, vamos lá Machadinha não Vamos guardar essa parada aqui Vamos guardar pedra Vamos guardar pedra aqui Beleza? A picareta a gente deixa, né galera? Esse kit aqui, ó galera, ó Essa arrebandagemzinha aqui Vamos guardar Vamos ficar só com essa tatadurazinha aqui Será que dá pra gente usar ela? Acontece alguma coisa? Depois eu vou ver aqui assim, ó O... É o mais tipis aqui É pra melhorar a nossa alegria ali Uma parada desse tipo aí, tá galera? Felicidade ali Alguma parada desse tipo lá Vamos colocando tudo aqui, tá galera? Essas frutinhas aqui, ó galera Pode ser que a gente possa... Preciso usar Mas... Nós estamos com... Vamos ver aqui, galera Vamos voltar aqui Vamos ver aqui... Ah, não tem a parte do nosso... Ah, tem aqui, ó Na mochila Vamos ver se a gente comendo essa paradinha aqui Aumenta alguma coisa Vamos ver, ó Ó Beleza, show Na... Só aumenta aqui, ó No lance da comida, tá galera? No lance da comida E você tem que comer... De uma em uma Seria isso? Toda hora ficar saindo dali É complicado, né? 74 e 36 Vamos ver agora 78 Rapaz É pouquinho mesmo, hein galera? É pouquinho mesmo Porra, tem que ficar nessa sacanagemzinha assim É complicado, né galera? Vamos lá, vamos lá Vamos aumentando essa... Bagaceira aqui 85 aí Show de bola Vamos comer a última, beleza A gente vai beber água aqui, galera? Vamos beber essa água logo aqui Vamos beber essa água logo aqui, beleza? Que a gente já fica com... A garrafa de água ali, de boa ali, ó Aqui vai aumentar aqui, ó galera, ó Tá vendo aí? Aumentou bastante Então a gente tem que ficar esperto e ligeiro com essa parada aí, tá? Vamos colocar aqui... Opa, o tubarão tá todo perdido aqui, galera Aqui o caixote, galera Caxote Vamos botar essa parada aqui Eu não sei se esse pano aqui ajuda em alguma coisa, tá galera? Eu acho que esse pano não ajuda Vamos colocar essa parada aqui Essa aí Vamos participar da nossa gameplayzinha aqui Vamos lá, galera Vamos lá que a gente... Vamos deixar do jeito que tá o rebichinho ali, né galera? Vamos deixar o rebichinho ali Vamos que vamos, tá galera? Rapaz, o jogo tá insano, galera O jogo tá insano, ó Em 12 horas Nós já zeramos aqui, tá? Em 12 horas Nível 2 Aqui é nível 5, ó galera Nível 5 Tem a clínica abandonada Nível 5 Depois a gente vê lá Que a gente não tem arma pra ir lá não, tá galera? Isso aqui é nível 10, galera? Rapaz Tem umas paradinhas aqui da hora, hein galera? Da hora Vamos nessa daqui Que é nível 5 aqui Vamos ver, hein galera? Vamos ver Que é parada de pedra, né? Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui E vamos lá Vamos lá Tá no começo aqui da série Entendeu? Pelo que eu vi vocês curtindo demais, beleza? Eu só achei que tem pouco like aí na série aí, tá galera? Mas vamos lá devagarinho aqui, ó Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa pela frente aí, ó Já vamos grafitando aqui, ó O que eu achei legal, galera Olha isso aqui, galera Da arma aqui, ó Galera, tá vendo? Demora demais pra acabar, cara Demora demais Eu achei isso Muito louco Muito insano Beleza? Mas vamos lá Vamos lá que a gente tá com Beleza Vamos pegar essas pedras aí Vamos pegando tudo dentro de direita Que a gente vai subindo aqui nosso nível ali Que nós já estamos no nível Opa, pega aí, ó Quebra tudo aí que tem direito aí A gente precisa de pedra, madeira Quando me engano a gente tá no nível 6, né galera? Deixa eu ver aqui se aparece aqui na Na mochila que aparece nível Nível 6 Porque minha câmera fica em cima, tá galera? Infelizmente a câmera fica em cima Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Tem uns pedregulhão aí pra gente quebrar Vamos quebrar Beleza? Não tô vendo o zumbi aqui Vamos pegando tudo dentro de direita aí, ó galera Tudo dentro de direita aí Cara Tem que melhorar um pouco na parte gráfica Na jogabilidade do jogo aqui, tá? Mas esse jogo tem futuro, velho, galera Esse jogo tem futuro Deixa aí quem já jogou Já encontrou alguém aí pra fazer parceria aí Valeu, galera? Porque eu não encontrei ninguém, não Falaram que esse jogo eu multipliei Mas até agora eu não vi Entendeu? Tem um amigo meu, o Everton Falou que já se comunicou aí com a galera aí Mas eu ainda não consegui De repente é por causa do nível, né galera? Tubarão tá fraquinho ainda de nível aí Pega a madeira aí, ó Vem quantas madeiras? Vem uma madeira só É isso mesmo Beleza Pedra aí, a gente tem que ver quantas pedras vêm, tá? Eu reparei aí, ó Parece que a picareta não quebra, galera Entendeu? Olha lá Picareta, machado Parece que não quebra Beleza? Aí, pega essas paradas aí Tomou um mapa aqui sozinho aqui, galera Um mapa só de farm? Seria isso? Pra gente melhorar a nossa base lá? Pode ser, hein, galera? Pode ser isso daí mesmo, ó Vamos quebrar essa árvorezinha aí, ó Show Uma porrada só a gente já quebra? Árvore de brinquedo, malandro? Vamos lá, vamos lá Vai a parada toda aí Tem um viadinho ali Vamos pegar ele ali, ó Beleza, show Aí tem uma mensagem ali, ó Não sei que mensagem é aquela ali Mas vamos lá Lasca ele um porradão nele Errei, galera Errei Como é que pode errar assim, galera? Tem até erro, hein, galera Tem até erro Beleza Tiramos aí, ó Beleza, show Erramos de novo Caraca, mano O jogo é meio complicado, tá, galera? Ó lá O bichinho vai fugir de mim, galera Quando eu chego perto dele, ele vira Ó lá Fugiu, safado Vamos deixar ele voltar aqui, ó Vamos quebrar aqui, ó Vamos quebrar aqui, ó Beleza, beleza Ó, ele vem, ele vem Toma Depois a gente mata ele Porra, tem bagulho de erro, cara Caraca Essa porra desse controle dele aqui Me irrita, cara Me irrita Mas vamos lá, vamos lá Isso Mais uma Três Vai muito da madeira, hein, galera Vai muito da madeira Tem outro viadinho ali, ó, galera Tem outro viadinho ali Beleza No próximo vídeo Eu vou ver se eu invado aquela clínica lá, hein, galera Vou ver se eu invado aquela clínica lá Pra gente poder Ver o que tem de bom lá, né, galera Mas a gente precisa fazer umas armas aí Conseguir alguma coisa diferente aí Vamos lá, vamos lá Se abaixa aí, ó Vamos pegar ele aqui, ó Beleza Tiramos o 83 dele Mais um aí Matamos ele Safado, né, galera Pegamos um carnizão aí Uma carne arrumada aí, ó Tem essa árvorezinha aqui Vamos pegar Duas Três Tem que ser três, hein, galera Tem outro aqui no mapa Aqui, ó, galera Tem muita coisa pra melhorar no jogo Mas esse jogo promete, galera Esse jogo promete Pelo que eu tô vendo aí no YouTube É a galera tudo jogando ele Cara, esse jogo promete demais Beleza Demora aqui, ó Na hora de pegar as paradas A caminhada dele Tem que melhorar a caminhada dele ali Entendeu? Eu não sei se é uma estratégia do jogo Tá, galera, ó Ó, não sei se é uma estratégia do jogo Mas eu fico meio perdido ali na Na caminhada Vamos lá Vamos formando tudo em direito aqui, galera Vamos formando tudo em direito aqui, ó Beleza Vamos abaixar aqui, ó É o grande detalhe Se você se abaixa Ele demora um pouquinho, ó O bicho te vê Vamos lá, vamos lá Pega tudo aí, ó, galera Pega tudo aí, ó Já subimos pro level 7 E eu nem vi Não tem nada que Que mostre, né, galera Que você subiu pro level 7 O que que aconteceu aqui? Quebrou a machadinha? Eu acho que quebrou a machadinha, galera Quer ver? Vamos ver na mochila Quebrou Ela quebra sim, tá, galera Ela quebra Eu pensei que não quebrava Mas quebra Então vamos fazer outra Na verdade, picareta, né, galera Vamos fazer outra picareta aqui E vamos lá Beleza, show É porque ali embaixo não aparece a A vida útil da Da parada ali, né, galera Vamos pegar essa árvore aqui, ó, galera Pega aí, ó Show É porque tem rapaz Nós vamos conseguir uma parada maneira aqui, né, galera Vamos conseguir Bastante itens aqui Olha essa daqui Árvore diferente, galera Tem umas árvores meio estranhas aí Beleza, ó Tenho aqui a pedra aqui Perdido no mapa, galera Perdido no mapa Mas vamos lá Vamos pro tudo Beleza, quebramos aí, ó Ó, tem outra árvore aqui, ó Tá surgindo essas árvores do nada, cara Não tinha essas árvores aqui Antes da gente perder a nossa paragem ali, ó A gente tem que ter mais parada pra cá, hein, galera Tem mais parada pra cá Beleza Porque nós estamos com 28 ali, galera Agora eu fiquei na dúvida Se a gente Como é que a gente faz pra subir essa carinha ali, hein, galera Quais são os itens, tá Beleza, vamos lá Vamos pegar aqui Não tem caixote nenhum aqui, galera Não tem nada pra gente Ver se tem alguma coisa de comida aqui Alguma coisa interessante, beleza Ó, tem as paradas ali Tem mais coisa pra cá Mas todo mundo está raro com o final do mapa Agora a gente está subindo aqui, né Vamos ver, hein, galera Vamos ver Vamos ver Vamos quebrar aqui Show de bola O joguinho é legal, cara O joguinho é legal Só quero ver Como é que a gente vai fazer Pra gente conseguir aí, ó Já estamos quase indo pro nível 8 Show Pega aí Tá maneiro Olha aí Vai devagarinho, pô Vai todo rebolando, mano Porra, tu viu a passadinha dele ali Meio estranho, galera Meio estranho, ó Mas vamos lá Vamos lá Vamos quebrando tudo aí Que tem direito aí Isso aí a gente vai farmando aí Pô, tinha que ter um dificultizinho aqui, né, galera Tinha que ter um dificult Beleza, show Ali, galera Dá pra gente botar a arma 1 e a arma 2, né Ah, beleza Show Tu joga primeiro pro lado Depois joga pro outro E ele começa a correr, galera Ó Ó, 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 ó Haha Tô pegando a manha da corrida aqui, hein, galera Tô pegando a manha da corrida Beleza Beleza, não sei se é porque eu tô jogando no controle, tá, galera Pode ser, hein Pode ser porque eu tô jogando no controle Aí a parada muda um pouquinho, beleza Eu acho que a gente tá farmando tudo que tem direito aqui, hein, galera Ó Ó Beleza, pega aí Show Caraca, malandro Que mapa é esse gigante, moleque Olha isso Tem mais aqui, tem isso aqui Já subimos pro level 8 Vamos quebrar esse pin aqui, ó Beleza, show Mais duas, né Que aqui é três Ó, ó Ó, ó, ó Repara que as crianças estão gritando lá embaixo, hein, galera Repara não, valeu Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos focar aqui no vídeo Ó, galera, ó Ó, ó Como é que ele corre Deve ser por causa do controle Não sei, galera Não sei Mas vamos lá, vamos lá Vamos lá que a gente vai limpar essa parada todinha aqui Galera, tá Aqui a parada brota, galera A parada brota aqui pra gente farmar A gente não vai acabar nunca, galera Eu reparei isso aqui A gente não vai acabar nunca Então, galera Vou encerrar nossa gameplay aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Foi